Que andam suspirando pelas alforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no brilho das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritando nos mercados que com certeza Estão na natureza, será que será? O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conceito nem nunca terá O que não tem pamã O que será, o que será? Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais brilhantes Que juram os profetas embriagados Estão na romaria dos mutilados Estão na fantasia dos infelizes Estão no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que será, o que será, o que será? O que será que todos os avisos não vão evitar O que todos os risos vão desafiar O que todos os sinos irão repicar O que todos os hinos irão consagrar O que todos os meninos vão desinvestar O que todos os destinos irão se encontrar O que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será, o que será que todos os avisos não vão evitar O que será, o que será que todos os avisos não vão evitar O que será, o que será que todos os avisos não vão evitar O que será, o que será que todos os avisos não vão evitar E todos os destinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e me roubaro eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, porque não tem governo nem nunca terá, porque não tem vergonha nem nunca terá, porque não tem juízo.